Promove em defesa da droga desde os anos 50 também. Essa coisa de liberação da droga começa com o pessoal da nova esquerda aqui. Vocês vão ver que a penetração da droga nas altas esferas aqui foi inteirinha obra de intelectuais de esquerda. E essa defesa permanente e obsessiva que fazem da liberação da droga, sabendo que essa liberação só vai favorecer as Farc, é a maior prova disso. E qual é o grande porta-voz da liberação no Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Então como é que podemos confiar nessa gente? Meu Deus, eu estou falando. É uma trama esquerdista criada nos anos 60 que tomou conta do país para dividir o território nacional inteiro entre a direita da esquerda e a esquerda da esquerda. Está certo? Agora, qual que é a esquerda da esquerda e qual que é a direita da esquerda? Cada um fica tentando provar que ele é mais esquerdista que o outro e a maneira de fazer isso é chamar o outro de direitista. Então, minha gente, vocês caíram no engodo e é preciso ser muito besta para não perceber uma coisa dessa. Tem alguém na linha? Alô, tem alguém? Alô, diga. Quem é? Alô, Olavo? Está me escutando? Quem é? Está me escutando? É o Gleison, está falando da Ceilândia. Luiz, Ceilândia? Gleison. Gleison. Gleison? Alô? Exatamente. Tudo bem? Olá. Oi. Olá, saiu uma notícia aqui na BBC News que o Obama pretende retirar 15 mil soldados até o final do ano no Iraque. Eu queria saber o que você acha dessa retirada de tropas americanas no Iraque até o fim deste ano. E esse efetivo de mais de 30 mil soldados que irão para o Afeganistão. O que o Obama está tramando? Olha, o que está provando é o seguinte. Primeiro, o verdadeiro atoleiro é o Afeganistão. Por quê? No Iraque, os americanos tomaram o país em 15 dias, montaram um novo regime político, implantaram a democracia e está funcionando. Então, a vitória foi completa. Claro que prosseguiu havendo atentados terroristas, mas entre uma guerra e atentados terroristas não tem comparação. No fim, acabaram até os atentados terroristas. Então, a vitória no Iraque foi total. E no Afeganistão a coisa prolonga, 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 prolonga e nunca dá nada. Está certo? Então, o Obama está querendo meter mais 15 mil soldados no Afeganistão e está mandando eles para o túmulo. Está certo? Então, aquele general que saiu falando mal da estratégia americana no Afeganistão tem toda razão. Os caras estão lá para perder. Então, quanto ao Iraque, o que vai acontecer se saem todos os americanos? Bom, a turma do Saddam Hussein volta em 15 dias. E eu duvido que não seja precisamente isso que o Obama quer. Tudo que é contra os Estados Unidos é o que o Obama quer. A coisa mais clara do mundo. Os americanos, por credulidade e porque foram manipulados pela mídia, a mídia ocultou tudo propositadamente o que se sabia contra o Obama. Hoje está provado que não foi uma coincidência, não foi uma mera convergência de opiniões. Foi um plano traçado entre 400 jornalistas das principais publicações. Isso apareceu no site chamado Jornalist, quer dizer, uma lista de discussões. Eles tramavam. Tal coisa assim vão publicar? Não, não vão. Vamos esconder. Por exemplo, ligação do Obama com o discurso do Jeremiah Wright. Vamos sumir com isso. E foram sumindo com coisas, sumindo, sumindo, sumindo. Não deixaram nem investigar os documentos do homem. Então, foi uma coisa similar à ocultação do Foro de São Paulo no Brasil. Só que aí a ocultação levou 16 anos. Aqui conseguiram ocultar durante dois anos, agora já estourou. Está certo? Então, aquilo ali prova que o Obama foi eleito pela maior fraude jornalística que já aconteceu na história americana. Ainda não se compara, digo eu, com a ocultação do Foro de São Paulo na mídia brasileira que prosseguiu por 16 anos. Mas, ainda assim, para a história americana, digo, foi a maior fraude jornalística de todos os tempos. Tem mais alguém aí na linha? Quem é? Alô, boa noite. Boa noite, quem é? Paulo Vitor, de Florianópolis, tudo bem? Paulo Vitor, tudo bem? Tudo bem. Professor, olha só como o senhor é o último professor que sobrou no Brasil, quer dizer, para os brasileiros. Você sabe o que quer dizer olavo? Oi? Você sabe o que quer dizer olavo? O que quer dizer, professor? O norueguesa quer dizer sobrevivente. Sobrevivente, é o último, não tema nenhum. Sobrei eu, porra. Que merda, hein? É uma desgraça, a gente tem que correr atrás do senhor. Olha, eu, a bem da verdade, a gente precisa de um pai em casa igual o senhor em horas de desespero, viu? Obrigado. Olha, professor, eu vou ter um filho no final do ano e a gente não sabe mais nem para nem... A desvalorização dos valores morais, o sumiço dos valores morais deixa a gente tão assustado. Eu vou ser pai pela primeira vez. Eu não sei para quem correr. Eu estou perguntando para o senhor sobre que tipo de livro pedagógico eu poderia aplicar, alguma coisa assim. Se existisse algum tipo de livro assim. Como impedir que seu filho se torne um colionista libertário. Muito simples. Sabe, eu preciso. Primeiro, se você tirar o menino da escola, você pode sofrer um processo. Se bem que agora existe uma brecha legal para o homeschooling, né? Sim. No Brasil. Eu vou explicar isso no próximo programa, não tenho os dados aqui o suficiente, mas tem uma brecha legal que permite o homeschooling. Mas, se houver problema com o homeschooling, você deixa. Mas o que eu fazia? Eu dizia, meu filho, você vai na escola. Ele dizia, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu digo, é muito simples, você tem que ir para a escola, porque eles vão prender o seu velho pai. Então, eu imploro a você que vá para a escola e frequente aquela porcaria. Você não vai aprender nada, você só vai conviver com o drogado, os professores só vão te ensinar a merda. E a gente, o que você tiver que aprender, você aprende aqui em casa. Agora, se você tirar zero o ano inteiro, não me incomoda, não. Só quero ter a frequência, o boletim de frequência. E eles iam para a escola, pacientemente, não aprenderam nada lá, aprenderam um monte de coisa em casa. É o que você tem que fazer. Ensine o menino a ler pelo método antigo, que ensina letra por letra. Não vai para essa coisa de neoconstrutivismo, socioconstrutivismo, que isso é tudo uma empolhação, que os caras tiraram do mundo de vigarista. Está certo? Se o senhor tiver algum nome de um livro desses antigos, eu dou um jeito de procurar na estante virtual, de repente, alguma coisa que me oriente nesse sentido. Não, eu não tenho nenhum, mas eu sugiro que você peça ajuda ao professor Luiz Farias. Luiz Farias? Luiz Farias. Através do farol da democracia, eles criam... Ah, o farol da democracia eu consigo. Você pode se comunicar com ele. Eu sou o que mais entende de alfabetização no Brasil. Olha... É um grande educador, o cara que mais entende, e está fazendo uma campanha para acabar com essa porcaria de socioconstrutivismo e voltar ao processo antigo pelos quais as crianças aprendiam a ler. Eu, esses dias, eu vi na internet dois manuais franceses, de 30 páginas cada um para ensinar a criança a ler. E eu estou pensando em traduzir, adaptar isso para o Brasil. Se eu não tivesse... Se eu tivesse para nós, ajudaria muito, hein? Vou passar para algum aluno meu, olha, traduz aí, se eu vou publicar isso no Brasil, porque é o método mais simples. Olha, eu aprendi a ler sozinho. Eu, quando entrei na escola, já sabia ler. Então, eu aprendi a ler para ler revista em quadrinhos, que era o mais alto produto intelectual que eu podia conceber na ocasião, está certo? É, professor, mas hoje, com todo o respeito, eu não posso mais pensar em deixar meu filho ler uma revista em quadrinhos da turma da Mônica, por exemplo, com o Maurício de Souza, que criou um personagem gay agora, para que nossas crianças começam a aceitar. Vamos lá ensinar seu filho a chupar pica. Pô, o negócio é assim hoje. Alta cultura é dar, é chupar pica. Daqui a pouco já começam a fazer... Já começou a apologia, vamos dizer, da homossexualidade incestuosa. O pai come o filho, né? O filho come o pai, sei lá. Já começou isso, a apologia da pedofilia. A pedofilia, dentro dos anos, vai ser liberada. O movimento está crescendo. Vai ser liberado e quem falar mal dela vai para a cadeia. É, vai ser pedofóbico daí. É, pedofóbico, exatamente. Outra coisa, te dou um conselho que foi, peguei com o Luiz Faria. Quando o seu filho for pequeno, antes dele aprender a falar, fale muito com ele. Porque o Luiz me mencionou, há certos trabalhos científicos que mostram, quanto maior o número de fonemas que a criança aprende, que ela aprende a distinguir, mais facilmente ela aprenderá a ler. Então tem que falar muito com a criança. Falar, ler coisas, falar que ela não está entendendo, não tem importância. E ler coisas em língua estrangeira também, dê fonemas de todas as línguas. Quanto mais falar com a criança, mais fonemas ela saberá e, portanto, mais facilmente aprenderá a ler. E na hora de aprender a ler, ensina pelo método antigo, letra por letra. Não precisa nem ter método. Você fala, olha, está aqui, isso aqui é A, isso aqui é B, juntando fica B, ou AB. E vai mostrando para o seu filho, ele vai aprender facilmente. Eu confesso que eu sonho alto, inclusive, eu estou estudando latim já faz alguns anos, que eu sonho que o meu filho se interesse para o latim. Olha, quando eu estava no ginásio, eu só consegui aprender duas coisas, latim e biologia. Sabe por quê? Porque o professor de latim gostava de latim e o professor de biologia gostava de biologia. O resto, eles odiavam aquilo que estavam ensinando, eles iam lá só para bater ponto, eles não eram professores, eram funcionários públicos. Eles tinham ódio de ensino. Então, com eles, eu não aprendi nada.